Tudo estava preparado para a chegada do Enzo. A família inteira comemorava seu mais novo membro. Mas o que deveria ser lembrado com alegria, agora virou saudade e revolta. O Enzo morreu nesse domingo, logo após o parto. Um helicóptero foi chamado para fazer a transferência do bebê para Londrina. Mas infelizmente, era tarde demais. Depois de muita dor e do luto, a família questiona. Se a médica sabia que em Rolândia ele não teria um tratamento adequado, porque demorou para transferir para Londrina. Então, ela acordou por volta das 9, 10 da manhã com dor. Daí a gente ligou para o SAMU, porque a gravidez já era de alto risco. Ligamos, o SAMU veio por volta das 11, daí a gente foi. E aí, logo que o SAMU chegou, eu pedi para ver a carteirinha dela, que o médico dela tinha pedido isso, por ser de alto risco, e a preferência era do HU. A menina não olhou, pediu o nome dela só e deixou a gente em São Rafael. Chegamos lá por volta do meio-dia, ela foi atendida. E assim que ela entrou na sala, a ginecologista que fez o toque nela já viu que ela estava com 3 centímetros delatado e disse que ela não poderia ter o neném ali, que eles não tinham infraestrutura para receber o Enzo. E daí já começaram a ligar para o SAMU. Aí depois veio uma ambulância do SAMU que não era avançada, que ela tinha pedido. Aí ela transferiu a menina para cima. E daí eu não pude acompanhar mais, eu fiquei só esperando lá embaixo. Só que quando eu estava lá embaixo, aí demorou, demorou, a médica foi lá embaixo falar comigo. Se apresentou como diretora médica do hospital e disse que o Enzo não podia nascer ali. Mas se ele viesse a nascer, que provavelmente ele viria a obra, porque eles não poderiam receber, porque eles não tinham infraestrutura lá no hospital. Só que daí depois que a médica falou comigo, a mulher do pediatra ainda veio e falou comigo, foi e comprou fralda para a criança, disse que ia ficar tudo bem. E depois de duas horas ou três que o neném veio a nascer. Aí ele já nasceu morto? Não, nasceu vivo. Ele nasceu vivo, que o pediatra disse. E em seguida parece que ele teve uma... Aí como que é? Parada respiratória. E daí ele disse que estava pronto para receber medicamento, para fazer o procedimento, só que ele no hospital não tinha. Aí ele veio a óbito. Só que daí eu fico me perguntando, por que que eles seguraram ela do meio-dia até as seis da tarde, se eles não tinham como receber o neném ali? E quanto tempo de gestacional sua filha estava quando aconteceu? 29 semanas e três dias. Então, na verdade, ela não ia ter só um bebê prematuro. Ela ia ter um bebê extremo prematuro, que eles chamam, né? Precisava ter um parto com toda uma estrutura, né? Para atender ela, assim como atender o bebê, né? O questionamento de você como avó, é por que que eles seguraram ali no hospital tanto tempo e não encaminharam para o HU logo? Por volta das duas horas o SAMU veio. E daí eu peguei e perguntei, vocês estão levando a minha filha? Eu vou acompanhar. Ele falou, a gente não está levando ninguém. E pelo que eu vi, parece que era ambulância avançada, porque não era a que levou ela, era outra, era vermelha e branca, se não me engano. E estava escrito SAMU. Então, acho que eles deveriam ter transferido ela mesmo, correndo o risco, porque eles seguraram tanto e no final das contas aconteceu o que ele estava prevendo se ela fosse de ambulância. E outra coisa que a gente espera, né? Como morador de Rolândia, acompanhando essa história, é que essa história do Enzo não venha a se repetir. Que outros bebês tenham chances de sobreviver. Isso que eu também espero, do fundo do meu coração, que nenhuma outra mãe, nenhuma outra família passe por que a gente está passando, porque foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Ainda mais a gente que não é daqui, faz três meses que estamos aqui. Dependendo de ajuda até para sepultar o Enzo, porque nós não estávamos esperando isso. Mas só tenho a agradecer a todo mundo que ajudou e a vocês que estão aqui.